Fico com muita saudade, mas aguentamos até o final Camila, agora tá tão feliz porque você passou na prova do anjo Que agora vai preparar uma feijoada Comecei o meu canal, eles pensaram nisso Meu Deus Quem foi que teve medo do meu fundo amarelo? Ai, melhor que eu mesmo que eu fico E Camila chama João e Juliette para o almoço do anjo E se emociona ao ver sua família E aí galerinha, vocês gostaram que chamou a Juliette? Deixa aqui embaixo nos comentários E não esqueça de deixar aquele super like pro canal Aproveite e corre aqui pra assistir mais vídeos do canal A gente tem vários vídeos legais, então corre aqui e assista Fico com muita saudade, mas aguentamos até o final Camila, agora tá tão feliz porque você passou na prova do anjo Que agora vai preparar uma feijoada Aquele peito que você gosta muito Beijão, meu é, mano Eu vou mandar teu filho a poupou feio Beijos, Camila Agora tá tudo certo, beijo, te amo O colchão amarelo, eu já comecei o meu canal Olha lá, pessoal Ai, cara Ai,oni Eita É Amém 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 Tchau.